Salve, camaradas! Tudo bem? O tema do vídeo de hoje é A Verdade sobre o STF e o Judiciário Brasileiro. Vejam, essa semana está dando o que falar que ministros do STF e vários membros do Judiciário Brasileiro vão para um congresso em Londres, é pago por um empresário para debater a conjuntura jurídica do Brasil, os desafios, inteligência artificial, era da internet, não sei o quê. E a imprensa, a mídia burguesa, não vai entrar no lugar porque o espaço é fechado. E aí surgiu todo um debate, eu até compartilhei uma postagem que eu achei bem boa de um professor da USP, que é o Conrado. Ele questiona, por exemplo, bota aí na tela, Marcel, por favor, ele questiona, por exemplo, a legalidade e a moralidade disso. Vejam, eu venho há muito tempo batendo nessa idolatria que vários setores da esquerda têm pelo Judiciário e pelo STF em particular. Eu venho fazendo isso, primeiro a partir de um prisma conjuntural, o STF é hoje o principal aparelho do Estado na destruição sistemática de direitos trabalhistas. Pode parecer um absurdo falar isso, mas hoje o STF é mais agressivo contra direitos trabalhistas do que o Congresso brasileiro. Esse mesmo Congresso reacionário, conservador, cheio de bandido, mafioso, com artuleira e companhia limitada, o STF é pior contra direitos trabalhistas do que o Congresso Nacional. E boa parte das esquerdas se nega a debater isso, né? E naturaliza, por exemplo, o desmonte que o STF fez o piso da enfermagem, o ataque sistemático ao piso da enfermagem, que é provavelmente a maior conquista salarial de uma categoria no Brasil nos últimos 15 anos. Só que além dessa dimensão conjuntural, tem um outro aspecto que é importante. Vamos fazer um debate aqui. Veja, historicamente, os membros do Poder Judiciário no Brasil são filhos da classe dominante, né? Isso não é novidade. Você tinha, no final do século XIX e começo do século XX, inclusive uma certa divisão da gestão familiar do poder. Então, um grande latifuniário, um grande banqueiro, um grande comerciante, ele tinha um filho que ia ser do alto clero, ia entrar para a Igreja Católica, tinha um outro filho que ia ser advogado e tinha um outro filho que ia ser militar. Então, você tem uma dimensão muito... A família, que é rica, da classe dominante, ela vai garantir a reprodução dessa condição de classe, tendo certeza que terá representantes familiares seus nos ramos estratégicos de exercício do poder político no Estado brasileiro. Então, vai garantir que tenha um filho, ou um primo, ou um sobrinho. Mas, assim, vai ter que ter alguém na Igreja Católica, que tem uma importância muito maior do que tem hoje, no começo do século XX e no final do século XIX, na Igreja Católica, nas Forças Armadas, particularmente no Exército e no Poder Judiciário. De maneira geral, grosso modo, a situação não se modificou. Por quê? Durante a história republicana brasileira, no século XX, passando por golpes de Estado, períodos ditatoriais e por aí vai, não foi possível impor um grau significativo de democratização na dinâmica de gestão do Estado burguês. Então, o Brasil tem muitas semelhanças. Você, sei lá, abre um livro de Lima Barreto, O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Abra aquele livro. Leia ali o que Lima Barreto está falando dos intelectuais, dos bachareis, dos militares, do comportamento, da alta burocracia do governo federal, etc. E compare com hoje. Assim, mais de 100 anos depois, pouca coisa mudou. Ou como diria a clássica música de BK, tudo mudou e nada mudou. Sabe? Então, você tem uma permanência do judiciário ser uma reserva de mercado para filhos e filhas da classe dominante brasileira. É diferente do que é, por exemplo, a universidade. A universidade, grosso modo, o cargo de professor universitário, embora nos últimos anos tenha uma entrada maior para pessoas oriundas da classe trabalhadora, tradicionalmente, o cargo de professor universitário ficou com uma reserva de mercado para o setor de classe média mesmo. Classe média no sentido pleno da palavra. Já o cargo de juiz, de desembargador, de promotor, por aí vai, segue tendo uma característica, e juiz do STF, segue tendo uma característica de gente, família rica, rica burguesa, ou classe média alta, com a tendência muito forte de uma reprodução familiar da coisa. Então, o tio está no judiciário, o pai está no judiciário, o avô foi do judiciário, o bisavô foi do judiciário, se reproduz aquela dinâmica familiar. Então, se você for fazer a genealogia dos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, você vai ver que é todo mundo do mesmo ciclo social, com históricos familiares muito parecidos, de altíssimo nível de renda, com convivência social muito parecida. Então, há um elemento muito forte de aristocratização do Poder Judiciário, ao ponto que algumas pessoas acham lícito falar em estamento, pensar o judiciário como um poder estamental. E aí, eu acho que vale, inclusive, eu acho que tem vários... O corporativismo do judiciário é um pouco mais que corporativismo. Eu acho que dá para falar de elementos de identificação estamental. Tem um longo debate sobre isso, a pertenência desse conceito, o papel de Max Weber no debate sobre o que é estamento, enfim. Mas, assim, entrando numa apreciação sociológica quase que amadora, quase que vulgar, se a gente for entender o estamento como um grupo social que se identifica em apartado dos demais grupos da sociedade, que tem seus códigos próprios de vestimenta, de identificação, de compreensão de mundo, que tende a um convívio ensimesmado, inseparado dos outros grupos e por aí vai, em uma solidariedade ativa, sempre pensando e atuando enquanto um corpo com interesses próprios, particulares, a serem defendidos contra tudo e contra todos, com um elemento de reprodução familiar muito forte, muito forte, muito refratário à entrada de outsiders, de pessoas de fora nesse grupo. Dá para pensar no judiciário como um estamento. Outro elemento que é importantíssimo é a categoria do Nikos Pulantzes, do classe Reynan. E esse ponto é onde eu quero chegar, que eu acho que é central no vídeo. Veja, vulgarizando também, o pensador grego Nikos Pulantzes, ele falava de classe reinante como aquela categoria social de pessoas que assume a gestão, o exercício do poder, nos cargos mais estratégicos do Estado. Então você pensa a classe reinante como aquelas pessoas que compõem a alta burocracia, que são ministros, secretários de governo, generais, comandantes militares, presidentes de empresas estatais, juízes, desembargadores, enfim, pessoas que comandam os altos cargos que estão na cúpula do exercício do poder, da gestão do poder político burguês. Aí o Pulantzes faz todo um debate, que é muito bom, sobre como essa classe reinante, que não é burguesia no sentido de determinismo de produção, tende a se identificar com a burguesia por vários mecanismos políticos, institucionais, ideológicos e por aí vai. O debate do Pulantzes é muito bom, só que aí, pro Brasil, tem uma questão a mais, tem um plus, que é, quando o Pulantzes faz o debate sobre a classe reinante, ele está pensando fundamentalmente a partir de uma realidade europeia, em que, por exemplo, um juiz, um ministro, um general, ele, claro, é uma pessoa de vida confortável, de alta renda e tal, mas não com as dimensões do Brasil, meus camaradas. Esse país é o país mais desigual do mundo, né? A gente, todo o índice que você for imaginar, por exemplo, o Brasil tem a segunda maior concentração de propriedade fundiária do planeta Terra, e isso, assim, ó, faz mais de 90 anos, assim, sabe? Então, aqui no Brasil, eu já falei isso, inclusive, em vários momentos, se uma pessoa ganha 10 mil conto, 10 mil reais, se a pessoa ganha 10 mil reais, ela já tem um rendimento maior que 70% do povo brasileiro, tá ligado? 10 mil, 10 mil só, já ganha mais que 70% do povo brasileiro. Se a pessoa ganha um rendimento de 20 mil reais, ela já está nos 10% mais ricos, uma sobrazinha, tá ligado? Se a pessoa ganha acima de 50 mil reais, o negócio já funila de um jeito que é impressionante. E tal sorte que a gente tem uma sociedade, um capitalismo dependente, que ele é construído dentro de uma brutal, violenta concentração de renda, riqueza e propriedade, em que você tem no topo da pirâmide, no topo da pirâmide, uma concentração de gente que, uma pessoa que não é burguesia num sentido clássico, proprietário dos meios de produção, dono de fábricas, de fazendas, ou de bancos e por aí vai, mas que, por exemplo, tem uma renda de um milhão por mês, essa pessoa muito provavelmente vai conviver a vida inteira com a classe dominante brasileira. No caso, em debate do judiciário, não só conviver pela sua renda, mas também pelas conexões e pelos laços que ela vai ter. Então, aqui a gente não está falando nem só, inclusive, de uma solidariedade político-ideológica dada a posição que o sujeito ocupa na estrutura do Estado burguês. A gente está falando de uma solidariedade, inclusive, econômica como parte da classe dominante. Porque pense o seguinte, vamos lá, quando a gente pensa em burguesia, claro, a gente tem que falar de figuras como Jorge Paulo Lema, né? Jorge Paulo Lema, tá? A gente tem que falar da família Marinho, dono da Rede Globo, a gente tem que falar do Blairo Maggi, da família Maggi, aliás, barões da soja, a gente tem que falar dos proprietários da Suzano, da produção de celulose, a gente tem que falar da família Saad, do agronegócio e dona da Bani, a gente tem que falar da família Bravanel, a gente tem que falar da família Setúbo, sabe? É disso que é burguês. Só que no Brasil, um juiz, ele, teoricamente, deveria ganhar o teto do funcionário público, que é dado pelo salário dos juízes do STF, mas na real, na real, você junta os penduricalhos, junta os bônus e não sei o que, seguro não sei o que, auxílio não sei o que, é possível um juiz ganhar até um milhão por mês. A média salarial, inclusive, está na casa dos 200 mil reais. 200 mil reais, sabe? Com 200 mil reais por mês, a gente está falando de uma pessoa que está no 1% mais rico. Só que, esses 200 mil reais por mês, eles se multiplicam em muito. Se multiplicam porque a gente vive um capitalismo dependente de economia rentista, então qualquer pessoa que ganha esse salário pode fazer aplicações, por exemplo, em títulos da dívida pública e ter um altíssimo rendimento ou qualquer tipo de investimento financeiro, especulação financeira, ele se ramifica porque é muito difícil um membro do judiciário que não tenha ligação com escritório de advocacia, que não tenha empresas privadas, seja empresas privadas da área de ensino jurídico, empresas privadas ligadas à editoração, empresas privadas ligadas à consultoria, até empresas, por exemplo, ligadas ao ramo do agronegócio, ao grande comércio, ao ensino privado, o que você imaginar. Então a gente está falando de figuras que têm um nível de renda gigantesco, mantém o que é permitido, o que eu acho inclusive um absurdo, mas tudo certo, mantém vários negócios privados, desfrutam de uma condição econômica privilegiada e se a gente não pode chamar de burguês no sentido clássico do termo, inclusive comparado com a realidade da grande burguesia interna como figuras como Jorge Paulo Lema, são figuras que atuam na prática como parte interessada em manter as condições de acumulação capitalista porque eles são médios proprietários das condições sociais de produção. O que significa isso? Veja, o grau de financiarização do capitalismo, o grau de imbricação das formas de propriedade a partir da bolsa de valores e por aí vai, é preciso ter cuidado na hora de pensar um burguês só como um proprietário jurídico jurídico de uma empresa de um banco de uma fábrica de uma rede de grande varejo e por aí vai. Dado que se você, por exemplo, tiver 500 milhões que estão investidos que estão em fundos de investimento, estão em forma de ação, títulos de dívida pública e tal. Do ponto de vista clássico, você não é um burguês produtivo, né? Você não está ali numa fazenda, numa fábrica, num negócio, você é um rentista. Só que esse grau de riqueza concentrada nas suas mãos que se reproduz, que dá lucro a partir do rentismo, faz com que você participe da dinâmica geral de reprodução do valor, né? Então, um juiz no Brasil, ele acumula tal nível de capital a partir do seu rendimento, né? Aquele suga do Estado e as várias formas que tem de multiplicar esse rendimento participa dessa cadeia de valorização do valor particularmente, mas não só, a partir dessas formas de lobby, de consultorias, de rentismo, por aí vai. A gente está falando de um sujeito que tem um papel médio na dinâmica de reprodução do capitalismo brasileiro. Então, no Brasil, além do elemento histórico, do clássico elitismo, do elemento aristocrático, do elemento familista muito forte na constituição do judiciário, a gente tem objetivamente uma condição econômica que permite a esse povo se pensar objetivamente como burguesia, como classe dominante do país, porque objetivamente do ponto de vista econômico, eles estão sim muito próximos disso. Estão sim muito próximos disso, porque é perfeitamente possível você ter um juiz, por exemplo, e um dono de uma rede, por exemplo, de mercadinhos, ou dono de uma pequena indústria que eu falo é frente à escala dos monopólios internacionais, por exemplo, no setor metal mecânico do Brasil, boa parte das indústrias são de capital médio, por exemplo. Então, você tem um cara que o juiz tem um rendimento igual ou maior do que alguém que tem mercados em todo o Nordeste, ou alguém que tem empresas médias industriais no setor metal mecânico, ou alguém, por exemplo, que é um médio produtor do agronegócio, um exportador de soja, mas que não é um blairo mais da vida. Do ponto de vista de rendimento, do ponto de vista de padrão de vida, do ponto de vista de circulação de meios sociais, essa galera se identifica, se identifica e estão em condições de que acumulam o mesmo patamar de rendimento ainda que a fonte seja diferente. Então, por exemplo, quando o juiz do STF vai decidir alguma coisa como, sei lá, é constitucional ou não a autonomia do Banco Central, pode ter certeza que ele faz um cálculo de quanto dinheiro ele vai perder se se impõe um controle público maior ao Banco Central, tá ligado? Quando o juiz do STF vai ter uma decisão se vai privatizar ou não uma empresa, se a privatização é legal ou não, pode ter certeza que pode ter um interesse econômico direto dele ali condicionado. Porque, vamos demonstrar isso aqui em alguns números. Por exemplo, essa reportagem da CNN, ela mostra esse gráfico aqui, né? Gastos com justiça a comparação com outros países. O Brasil gasta 1,6% do PIB com justiça. Veja, é a justiça mais cara do mundo. Do dinheiro destinado, 84% é basicamente para pagamentos de salários e aposentadorias, ou seja, é gasto com pessoal. a gente está falando de 160 bilhões de reais por ano. Então, perceba, 160 bilhões de reais por ano. Essa reportagem da CNN, ela também traz a média dos gastos com justiça em bilhões e o crescimento. Repare a curva de 2010 até 2022. O negócio não para de subir. Então, é uma categoria social com traços estamentais, um elemento importantíssimo da classe reinante e da gestão do Estado que está constantemente disputando a riqueza socialmente produzida que é capturada pelo Estado e se apropriando cada vez mais dela e garantindo a sua condição não só de classe reinante, garantindo um processo de aproximação objetiva entre a condição de classe reinante e a condição de classe dominante do ponto de vista econômico. Aí, você vai, por exemplo, para o debate sobre o King Canyon que é, o Rodrigo Pacheco apresentou um projeto que visa aumentar benefícios, aumentar salários de membros do Judiciário e do Ministério Público. O custo anual pode chegar a 40 bilhões de reais. 40 bilhões de reais. Para vocês terem uma ideia, o orçamento do governo do Estado de Pernambuco, um Estado de quase 10 milhões de pessoas, é mais ou menos 44, 46 bilhões de reais em média. A gente está falando de uma categoria social se apropriar em termos de riqueza do orçamento, do mesmo valor que o orçamento do Estado de Pernambuco. Vocês entendem? O que é isso? E aí, quando a gente vê casos como juízes e as pessoas, de novo, normalizam isso, eu sempre fui crítico e eu xingo mesmo, chamo de canalha, chamo de corrupto, chamo de moral, que é isso, gente. Assim, normaliza ministro do STF que está indo para reunião com o empresário, ministro do STF recebendo delegação da Coca-Cola e por aí vai. O STF é, em si, um elemento, presta atenção, o STF é um elemento de democracia direta do capital. Nós estamos falando de pessoas que, do ponto de vista da cadeia econômica estão muito próximos de uma posição de ser burguês, que se identificam plenamente com a classe dominante e que conseguem, fora de qualquer controle minimamente democrático, fora do voto direto, responder diretamente a interesses da burguesia, interesses esses que, do ponto de vista da sua vida privada, esses juízes provavelmente têm interesses também. então, por exemplo, o capital privado na área da saúde perdeu a briga no Congresso e na sociedade em relação ao piso da enfermagem. O que foi que eles fizeram? Entraram em ação no STF e conseguiram. Capital, o setor de empresas de plataforma, empresas de aplicativo, estava perdendo a luta. Aliás, está perdendo a luta na sociedade em termos de deixar como está, não regular, não fazer nada. Mas no STF eles ganham todas as lutas. Ganham todas, todas as lutas. Hoje, hoje, não existe, por exemplo, no âmbito da sociedade, inclusive, inclusive, eu arriscusei no âmbito do próprio Congresso, correlação de forças para fazer um ataque direto e total à CLT. A contra-reforma trabalhista avançou muito nisso, mas tem elementos ainda que sobrevivem. No STF é muito mais fácil você produzir um ataque direto à CLT sem ninguém dizer nada. Por que o STF? Quem é que controla a decisão do STF? Ninguém. E aí, gente, eu acho que às vezes a gente não dimensiona. Então, quando a gente for fazer um debate sobre o STF, quando a gente for fazer um debate... Porque, por exemplo, um dos elementos que a galera fala ah, mas Xandão, o STF, defendendo a democracia, veja, tem toda razão os membros do STF de defenderem a República Burguesa. Porque a República Burguesa é um paraíso para eles, é um sonho de princesa. E, assim, eu provavelmente, se fosse Xandão, eu também ia defender as instituições. Sabe? Claro, porra! Claro, a gente está falando de um regime político que permite que um setor do aparelho do Estado se aproprie cada vez mais de riqueza socialmente produzida e que não tenha controle absolutamente nenhum de nada e que tenha nacos de poder decisório cada vez maior na sua mão. Por que eles são contra? O Barroso tem que defender mesmo. O Xandão tem que defender mesmo. O Gilmar Mendes tem que defender mesmo. O Zanin tem que defender mesmo. Porque a estabilidade interessa para eles. Interessa a estabilidade. A estabilidade significa, no caso do Poder Judiciário, manter um Estado de coisas que permite um poder descomunal para um setor da sociedade que não é controlado por ninguém e que, no caso, por exemplo, de um juiz ou desembargador, se ele é pego matando, roubando, estuprando, corrompendo, o que porra for, o máximo que acontece é ele ir para a posizadoria com salário integral. Com salário integral. Então, é a categoria que, do ponto de vista jurídico de ser humano, é a categoria que está acima da lei. Porque, veja, ninguém no Brasil, ninguém não, né? Mas a maioria do povo brasileiro, se você mata alguém, se você mata alguém, é provável, se você for uma pessoa comum, né, gente? É provável que você seja preso, assim, e aí, porra, você não vai ser preso mantendo salário integral nem nada disso, você vai se fuder. E o judiciário, não. Se você mata alguém, sabe, tipo, você pratica o mal feito pior do mundo, pode ser que o resultado final seja um exclusivamente e você ir para a nativa, né? Se aposentar com salário integral. Então, até do ponto de vista jurídico, a lei é para todos, não. Tipo assim, o teto do funcionalismo público, eles burlam legalizadamente, legalizadamente. Então, não, o teto do funcionalismo público é quarenta e tantos mil reais, não, mas a gente vai achar pouco, aí a gente vai meter auxílio moradia, auxílio terno, auxílio saúde, auxílio paletó, auxílio não sei o que, pá, 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 pá. E o céu é o limite. Vocês entenderam? Então, assim, quando vocês, vocês aí, esquerdinha liberal aí, falam, não, o STF, vamos defender o STF, o STF tem papel fundamental na defesa da democracia. Vocês precisam entender que o STF se comporta como um setor da classe dominante que quer estabilidade porque o atual estado de coisas tá muito bom para eles. Veja, dá pra gente se apoiar nisso em alguns combates? Dá, sem problema. Agora eu preciso entender o que é que tá em jogo. Eu não gosto do debate moralista que vai por um viés moral, majoritariamente, da corrupção, do privilégio, em abstrato, não merece e tal. Eu prefiro abordar esse tema em termos de conflito redistributivo. Então, eu acho que a gente deveria colocar pra sociedade brasileira. Vem cá, você acha justo que o judiciário brasileiro custe mais de 170 bilhões de reais? Se essa é justo que, por exemplo, um general brasileiro seja comparado com seus pares do ponto de vista internacional um dos que mais ganha no mundo, você acha justo a pensão pra viúva e filha de militar eterna se não casar? Sabe, o que é que você prefere? Desses 160 bilhões que vão pro judiciário, você acha que a gente deveria cortar 80 bilhões pra destinar pra saúde e pra educação? Dessa fortuna que a gente gasta com o orçamento, por exemplo, das forças armadas. Você não acha que esse dinheiro deveria ir pra geração de emprego, pra aposentadoria do povo trabalhador? Colocar as coisas em termos de conflito distributivo. O que a gente precisa nesse debate é de um certo etos jacobinista. É de uma ideia de que, meu amigo, a gente não tem que defender e estar apoiando membro de alta cúpula do Estado burguês, não. O povo trabalhador tem que sentir, ele já sente, mas acho que o nosso debate tem que se igualar nisso. Ele tem que sentir nojo, repulsa, raiva e ódio dos setores hiper privilegiados do Estado burguês. Não de funcionário público, não de professor, de assistente social, de enfermeiro, de técnico do IBAMA, não. De juiz, desembargador, de general, de ministro do STF. Tem que ter um antagonismo claro, de baixo pra cima, entre nós e eles. É isso mesmo, gente. Tem que dizer que é injusto, é injustificável, é um absurdo gastar 1,6% do PIB com o judiciário. Tem que dizer que é injusto, é injustificável o salário desse povo. Tem que ir pra cima dos privilégios colocando de maneira clara, a gente não aceita auxílio de moradia pra juiz e esse dinheiro vai pra assistência social, esse dinheiro vai pra combate à fome, esse dinheiro vai pra saúde, esse dinheiro vai pra educação. Dado que, dado que, se não, a gente perde a capacidade de mobilizar o sentimento de indignação da população frente aos absurdos recorrentes que esses setores do Estado provocam. E acaba que esse sentimento fica capturado só pelo bolsonarismo por motivos toscos, horríveis e com mentiras. Então, veja, o bolsonarismo precisa ser combatido. O STF e setores do judiciário têm um papel tático nisso. Tem, mas nunca esqueça que o judiciário faz isso no geral pra manter a estabilidade do regime. E por que, inclusive, o bolsonarismo escolheu o STF como inimigo principal? Porque eu tenho seríssimas dúvidas se o Bolsonaro tivesse confraternizado com o STF se esse confronto estaria em tal dimensão. Então, nunca esqueça que o STF, enquanto um setor da classe reinante do Estado burguês que se aproxima cada vez mais da condição de burguesia, o STF e o judiciário como um todo, o Ministério Público, eles defendem seus interesses de classe, que é a manutenção da ordem burguesa tal como está, que é muito bom pra eles. Isso não é o mesmo interesse que o nosso. Não é o mesmo interesse que o nosso. A gente nunca pode perder isso de vista. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.